Estou gravando Aqui eu estou fazendo o meu segundo tatu Isso custa muito, mas eu não vou chorar Porque o homem é forte E eu não tenho chorado Já fez as pontas todas? Não, mas como é que não? É que tem pontas por fora e pontas por dentro Vai bem, tá? E aí